Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ministério Pedras Vivos. Todas as segundas-feiras nós postamos mensagens e séries aqui que foram ministradas na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia no nosso culto da quarta-feira. Assista essa mensagem de coração aberto porque eu creio que Deus vai falar com você. Antes de começarmos, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 13, quem abriu diga aleluia. Eu vou ler alguns versos, presta bastante atenção porque eu creio que Deus vai falar com você. A Bíblia diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Verso 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5, verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Quantos filhos da luz nós temos aqui? Diga aleluia! Diga glória a Deus! Continua lendo o verso 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha que texto tremendo. Aqui a palavra de Deus, aqui Paulo, para os tessalonicenses, para a igreja em Tessalônica, ele fala sobre o arrebatamento. Ele fala sobre a volta de Jesus. E ele traz isso como uma boa nova. Ele traz isso sobre algo, para levantar a esperança. Um pouco de contexto. A igreja de Tessalônica estava passando por um período muito difícil. Um período que a morte era muito presente no dia a dia da igreja, porque ela estava sendo terrivelmente perseguida. Muitos haviam partido. A temática das duas cartas de Tessalonicenses, foi Paulo dando esperança para a igreja. Paulo falando do futuro. Por causa do dia a dia, dos acontecimentos, muitos estavam perdendo a perspectiva de futuro. E estavam tendo a perspectiva de futuro completamente errada. Chegaram a ponto de pensar que tudo aquilo que Jesus falou sobre a sua vinda, sobre aqueles acontecimentos que são bons, que é boa nova. Eles estavam pensando que seriam só para aqueles que estivessem vivos. Como que, se aqueles que tivessem partido, aqueles que tivessem morrido, haviam sido deixados por Deus. E eles não participariam daquele momento especial, daquela esperança. E Paulo, ele vem e corrige a perspectiva dos Tessalonicenses. Paulo, ele vem e vem trazendo uma palavra de consolo. Ele vem e fala do arrebatamento. Ele vem e fala sobre a vinda de Jesus, como uma boa nova, para trazer esperança. Que ele começa a falar, não. Não é isso, não. Nós, que estamos vivos, de modo algum, vamos preceder aqueles que estão dormindo. Olha a palavra dormindo. Tem muita gente que interpreta mal aquilo que Paulo fala. Quando a Bíblia fala que alguém que se foi está dormindo, não quer dizer que eles estão num sono lá, sem consciência, não. A Bíblia está falando que eles estão vivos. Porque aquele que morre em Jesus, a morte não é um ponto final. Pelo contrário, a nossa vida, ela é eterna. Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, ele viverá. Ele fala, opa, não está dormindo, não acabou. Não é um ponto final. Eles não se foram, eles estão dormindo. Eles estão vivos ainda em Jesus. Quando viu o arcanjo e tocar a trombeta do arrebatamento, a Bíblia fala, Paulo, ele dando esperança para os tessalonicenses, ele fala, aqueles que já se foram, eles vão preceder a gente. E eles vão subir aos céus, encontrando Jesus nos ares. E se nós lá estivermos vivos ainda, aí sim, nós vamos subir. Aí vai ser um grande reencontro. Você vai ver aquela pessoa que se foi, se foi com Jesus. Aquela pessoa que deixou saudade. Você vai encontrar Jesus. Vai ser uma grande festa de reencontro. Você vai ver aqueles entes queridos. E você vai ver o Senhor dos senhores, o rei dos seis, vindo em glória, em majestade. E você vai estar com Jesus desde então para sempre. Em todos os momentos, interessante que o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre a volta de Jesus. Tem muita gente que pensa que a volta de Jesus é exclusividade lá de Apocalipse, o último livro da Bíblia, mas não. Toda a Bíblia fala muito sobre o fim dos tempos. Fala muito sobre a volta de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala muita, ele traz muita substância sobre os acontecimentos que se darão nos últimos dias. E todas as vezes que ele vem falar sobre a volta de Jesus, ele fala para trazer esperança. Ele fala para trazer alegria. Ele fala para consertar a perspectiva das pessoas. Ele fala muito sobre arrebatamento. E eu quero enfatizar esse viés de Paulo, porque curiosamente nos últimos tempos, muita gente no meio cristão, muita gente na igreja, vê a volta de Jesus de uma maneira diferente. Como que se a volta de Jesus fosse algo ruim? Como que se a volta de Jesus fosse algo amedrontador? Como que se fosse preferível que Jesus não voltasse? Como que se a volta de Jesus fosse algo que não nos trazesse ou trouxesse esperança? Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz, pelo contrário. E eu estou aproveitando, eu estou tão empolgado para compartilhar essa noite sobre esse tema, porque sim, tudo isso que está acontecendo, nós vemos embasamento bíblico, ou seja, a Bíblia já pronunciou tudo isso que está acontecendo. Mateus 24, o maior sermão de Jesus, o sermão que Jesus deu com mais conteúdo sobre a sua segunda vinda, todas as vezes que Ele fala sobre guerras, rumores de guerra, Ele faz questão de falar isso para eu e você hoje, não temas, não tenha medo, sim, a Rússia está ameaçando uma guerra nuclear, uma guerra mundial, pandemia em todo lugar, o Espírito Santo me trouxe aqui para te lembrar, não tenha medo, Deus não perdeu o controle, o nosso Pai que está nos céus, Ele tem todo o controle, não temas, não perca o seu tempo, não sucumbe para o medo, Deus não perdeu o controle, Ele te avisou desde lá do início, que isso tudo ia acontecer, e Ele falou que você estaria protegido, protegido, guardado, selado, pelo Espírito Santo, não tenha medo, ah, tem um texto lá em Lucas 21, no próprio sermão do Monte das Oliveiras, ah, põe aí para mim, Lucas 21, 28, quando Jesus está falando ali, de guerras, de rumores, de guerras, Ele fala isso, quando começarem a acontecer essas coisas, Ele diz assim ó, entre em pânico, abaixa a sua cabeça, retroceda, porque o pior está por vir, é isso que a Bíblia fala? é isso que Jesus fala sobre a sua vida? é isso que Jesus quer que você tenha na mente, que a volta de Jesus é algo assustador, que é algo que você não quer experimentar, é algo que traz desesperança, é isso que Jesus fala aqui? para o servo do Senhor, para a igreja do Senhor, sim, vai ter guerra, rumor de guerra, sinal no céu, pestes, Ele fala não temas, aí Ele vira para você assim ó, quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se, erga a sua cabeça, sabe porquê? não é porque o pior está por vir, não, sabe o que vai acontecer? o melhor está por vir, porque estará próxima, a redenção de vocês! uh, meu irmão, é mais ou menos aí, o que está acontecendo, o que tem acontecido, é mais ou menos o que reportaram lá naquele filme, Não Olhe Para Cima, quem achou aquele negócio? não gostei do filme não, apesar de ter muita gente conhecida, eu acho que foi mal feito, eu acho que a intenção foi ruim, criticar o conservadorismo, como que, se todo conservador, fosse uma pessoa, sem, nenhum tipo de, de conhecimento, fosse uma pessoa atrasada, ultrapassada, e um prejuízo para a sociedade, mas, se você, interpretar aquele filme, de uma forma, faz todo sentido, se você interpretar, que a vinda do meteoro, é a volta de Jesus, o filme, está falando uma verdade, quem assistiu o filme? faz um sinal com a sua mão, não olhe para, se você não assistiu, não perde seu tempo assistindo, não, não é muito bom o filme não, mas enfim, como que, se a volta de Jesus, fosse o meteoro, os sinais estão aí, Jesus está voltando, o rei está voltando, mas muita gente, não quer ver, muita gente, não quer ver, faz questão, de dizer, não olha para cima não, porque Jesus, não está voltando, Jesus está voltando, desde a igreja primitiva, sempre houveram guerras, sempre houveram terremotos, mas muitos não querem ver, mas Jesus está voltando, interessante que Paulo, usa uma expressão aqui, ele fala dores de parto, se você, lembrar lá no discurso, do monte das oliveiras, quando Jesus fala, do princípio das, dores, essa expressão, que ele usa também, no original, é a mesma palavra, para descrever as dores de parto, sim, sempre houveram guerras, sempre houveram terremotos, desde lá do século primeiro, sempre houve perseguição, a mensagem do evangelho, os israelitas do antigo testamento, já eram perseguidos, já houveram grandes pandemias, no mundo, a gripe espanhola, lá matou mais gente, do que a pandemia, agora do coronavírus, depois da pandemia, lá do, de 2017, de 2017, 18, não lembro a data ao certo, depois vieram, duas guerras mundiais, houve bomba atômica, lá no Japão, sempre houveram guerras, sempre houveram pestes, mas tem um detalhe aqui, que acrescenta algo, meu irmão, e nos enche de esperança, a expressão, que Jesus usa lá, é o princípio das, dores, Paulo também usa aqui, para falar de sinais, de indícios, da vinda de Jesus, ele fala como dores de, parto, no parto, antes do parto, tem algo que causa, muita dor para gestante, para mulher grávida, que são as contrações, grande parte das contrações, grande parte das dores, são causadas pelas contrações, e as contrações, são indícios, que a hora do parto, está próximo, quanto maior a frequência, das contrações, quanto menos espaço, entre uma contração, e outra, significa que o parto, está próximo, significa que o bebê, está para, nascer, sim, sempre houveram terremotos, sempre houveram guerras, nos últimos anos, a frequência, está aumentando, a gente falou, de uma pandemia, só outra, ali no século passado, mas o tanto de peste, que apareceu, desde ali do HIV, nos anos 80, depois veio tanta coisa aí, tanto tipo de gripe, dengue, chikungunya, parece que nos últimos 10 anos, o negócio aumentou, o ebola, alguns anos ainda, matando muita gente, lá na África, noutros lugares, parece que a frequência, tem aumentado, guerra mundial, nós estamos à beira, de uma guerra mundial, algo que para a nossa geração, é algo tão assim, surreal, ameaça atômica, parece que a velocidade, está aumentando, o espaço, entre uma contração, e outra, está diminuindo, a frequência, está aumentando, sabe por quê? o parto está chegando, Jesus está voltando, presta atenção aqui ó, muda a sua perspectiva, sobre a volta de Jesus, muda a maneira, que você vê, a volta de Jesus, perspectiva, é algo tão sério, de acordo, com a palavra de Deus, Paulo, ele gasta duas cartas, para os tessalonicenses, tentando mudar, a perspectiva, dos tessalonicenses, a maneira, que você enxerga, algo, a maneira, que você percebe, algo, determina, como você vai viver, aquele algo, eu costumo falar, que o ser humano, ele, experimenta, muito mais, a sua perspectiva, da realidade, do que a própria realidade, duas pessoas, passam pela mesma situação, pelo mesmo problema, e vivenciam, o mesmo problema, de maneira diferente, por conta, de perspectivas diferentes, lembra Jesus, lá no meio, da tempestade, os discípulos, apavorados, achando que a tempestade, era um ponto final, achando que a tempestade, era maior, do que qualquer ajuda, que eles poderiam receber, achando que iam morrer, achando que Deus, tinha os abandonado, e a Bíblia fala, que no mesmo barco, Jesus, ele estava, com a cabeça, no travesseiro, e ele dormia, imperfeita, paz, ah, meu irmão, tem tanto, cristão, vivenciando, uma vida miserável, por perspectiva, errada, o diabo, ele não pode, te jogar no inferno, ele não tem esse poder, a Bíblia fala, que quem está em Cristo, o maligno, não lhe, toca, quem carimbou, o seu passaporte, foi o sangue, de Jesus, lá na cruz, como ele não tem poder, para te jogar no inferno, ele quer infernizar, sua vida aqui na terra, lembra que o diabo, ele só copia, Deus quer trazer, o reino na terra, como nos céus, o diabo, quer trazer o inferno, para a tua vida hoje, é aquilo que a Bíblia fala, de dardos, inflamados, do, maligno, que joga contra a tua mente, para, mudar a sua perspectiva, lembra que o diabo, é o pai da, é o mestre do engano, quando ele fala assim, eu vou te matar, você, vai ser o pior ano, da sua vida, a pandemia, só vai arrebentar contigo, vai vir uma guerra mundial, presta atenção, o interesse dele, não é nem te matar, porque ele sabe, porque ele não pode, o interesse dele, não é te tocar, porque ele sabe, que para te tocar, ele tem que pedir autorização, para o seu pai, então o que ele quer fazer, ele quer que você, acredite nas mentiras dele, porque se você acreditar, ele não precisa fazer mais nada, o ser humano, só é preso pelas mentiras, que ele acreditar, de tal modo, que quando nós conhecemos, a verdade, nós somos, libertos, livres, ele tenta fazer, com que você veja, como ele vê, ou como ele quer, que você vê, a volta de Jesus, não é para trazer medo, no seu coração, a volta de Jesus, não é para trazer pavor, pelo contrário, olha para cima, sim, tem alguns acontecimentos, lá no livro de Apocalipse, tem alguns acontecimentos, que são retratados, em toda a palavra de Deus, a Bíblia fala, sobre a grande tribulação, eu pedi para o pessoal, colocar aqui, uma figura, vou pedir para vocês, colocarem, que é a ordem dos eventos, sobre a volta de Jesus, sim, tem várias visões, várias interpretações, mas o maior consenso, essa é a visão mais aceita, sobre a volta de Jesus, olha aí na tela, eu vou pedir para quem está assistindo, para projetar aí na tela também, biblicamente, a Bíblia nos mostra, que a volta de Jesus, ela é um, é um evento só, dividido em duas partes, o arrebatamento da igreja, e a volta gloriosa de Jesus, se você vê aí, tem uma cruz, na gravura que você está vendo, que simboliza, a primeira vinda de Jesus, o primeiro advento, que aconteceu, há mais de dois mil anos atrás, e da cruz, até a primeira seta, é o período, que nós vivemos hoje, que, os estudiosos, da Bíblia, chamam de dispensação, da graça, o período da graça, o momento, que todos nós, vivemos, pela graça, do Senhor, que também é conhecido, como o momento, da igreja, a Bíblia fala, que, haverão, alguns acontecimentos, aí, eu não vou entrar, em detalhe, pelo tempo, que indicam, que o período, do arrebatamento, está chegando, está próximo, o primeiro, acontecimento, da vinda de Jesus, é o arrebatamento, que nós lemos, aqui agora, é a primeira seta, que está aqui na tela, eu vou pedir, para projetar de novo, esse arrebatamento, biblicamente falando, ele vai ser, inesperado, Jesus vai vir, como ladrão, numa hora, que ninguém espera, Jesus falando, de arrebatamento, tira aí, a gravura, aí das telas, para que o pessoal, olhe para mim, Jesus falando, do arrebatamento, ele usa, dois exemplos, interessantes, o apóstolo, usou esses exemplos, ele fala, sobre os dias de Noé, Jesus fala, que seria, como os dias de Noé, as pessoas, se casavam, se davam, em casamento, e agiam, como se Jesus, não fosse voltar, como se, a chuva, não fosse vir, como se o dilúvio, não fosse vir, e de repente, o dilúvio, veio, mas antes, do dilúvio, vir, a Bíblia, fala, que Deus, ele leva, Noé, e a sua família, para, Arca, fala comigo, Arca de Noé, Jesus, ele dá, outro exemplo, interessante, para falar, sobre arrebatamento, ele fala, sobre Ló, e Sodoma, e Gomorra, quem lembra, da história, de Ló, e Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, receberam, o juízo, do Senhor, veio fogo, dos céus, e consumiu, todas aquelas, duas cidades, cidades, mas, antes, de vir, o juízo, do Senhor, pela intercessão, de Abraão, que era tio de Ló, a Bíblia, fala, que os anjos, do Senhor, tiraram Ló, e a sua família, da cidade, arrebataram Ló, e a sua família, da cidade, e os livraram, da ira, que estava, por vir, da mesma forma, através, da intercessão, de Jesus, através, do sacrifício, de Jesus, por mim, e por você, ali no Calvário, quando Deus quiser, quando chegar a hora, vai tocar a trombeta, 1 Coríntios, fala, que será, numa fração, de segundos, num piscar, de olhos, nós vamos, subir, para o Rei, e vamos, encontrar, o Senhor, nos ares, depois, aqui na terra, vai acontecer, algo, que a Bíblia, chama, de grande, tribulação, que coloca, todos esses problemas, que a humanidade, enfrentou, até hoje, no bolso, mas, o arrebatamento, é uma excelente, excelente notícia, Paulo fala, em 1 Coríntios, que vai ser, num piscar, de olhos, os cientistas, falam, que um piscar, de olhos, dá um décimo, de segundo, pensa aí, quase que, imperceptível, a olho nu, de acordo, com as estatísticas, são, mais de, 2 bilhões, de cristãos, no mundo, pelo menos, quem se, profesta, ser cristão, imagina, que 50%, disso, são cristãos, que realmente, creem em Jesus, 1 bilhão, de pessoas, numa fração, de segundos, pum, todo mundo, desaparece, pensa, na situação, aqui na terra, os especialistas, vão para a televisão, tentar amenizar, a situação, acho que foi uma, uma combustão, aí, que aconteceu, com cada um, talvez, porque, não tomaram, aí, a vigésima dose, da vacina, talvez, foi por causa, disso, assado, aí, de repente, desapareceram, mas, a Bíblia, já alerta, há mais de, dois mil anos, que, quando a trombeta, tocar, nós, veremos, o rei, muda, a sua perspectiva, sobre a volta, de Jesus, a história, da volta, de Jesus, não é uma história, de derrota, é uma história, de vitória, Jesus, vai vir, vencedor, sabe, aqueles, demônios, aquela sujeira, aquele, aqueles espíritos, malignos, que estão levando, lá, aquele pute, os seus comparsos, ao causar, tanta destruição, sabe, esse espírito, de morte, aí, que, que, está matando, tanta gente, através dessa praga, dessa peste, já, há mais de dois anos, sabe, esses espíritos, de violência, quando, Jesus, vem, de acordo, com a palavra, de Deus, Romanos 16, diz assim, que o meu Deus, de paz, em Cristo Jesus, esmargará o diabo, e os seus demônios, debaixo dos seus pés, a história, na volta de Jesus, é uma história, de vitória, Jesus, vence, de uma vez, por todas, ou da sua perspectiva, para de ver, como se fosse, algo de derrota, vai ser, uma grande festa, ele vem, para uma igreja, vitoriosa, limpa, santa, sem mácula, justificada, pelo sangue, de Jesus, agora, presta atenção, que, biblicamente, saber, sobre a volta, de Jesus, é um dever, fala comigo, um dever, todo cristão, deve saber, sobre a volta, de Jesus, eu vou te dar, alguns dados, para provar isso, você, sabia, que um terço, da palavra, de Deus, fala, sobre, profecias, que irão, no futuro, um terço, é muita coisa, todos, nós, aqui, cremos, que a palavra, de Deus, é divinamente, inspirada, é um banquete, que Deus, nos deu, a palavra, de Deus, não é um menu, que você, escolhe, aquilo, que mais, lhe convém, hoje, está na moda, aí, as pessoas, descobriram, que a palavra, de Deus, realmente, mexe, com a nossa, autoestima, nos ajuda, a nos organizar, fala, de vida abundante, hoje, a gente, só ouvia, isso, dentro da igreja, agora, está todo mundo, falando, vida abundante, vida próspera, você, pega aqueles, jargões, da palavra, de Deus, sim, a palavra, de Deus, tem esse aspecto, mas, a palavra, de Deus, não é um menu, que você, escolhe, o que você, quiser, da ela, de Gênesis, a Apocalipse, é um banquete, de Deus, necessário, para mim, e para você, sim, ela levanta, ela nos motiva, mas, ela também, nos exorta, ela nos transforma, ela nos confronta, eu estava pregando, sobre Jonas, a Bíblia, que Deus, manda Jonas, empregar em Nínive, e a palavra, que Deus, manda Jonas, trazer, não era aquela palavra, que, traz aquele sentimento, bom, de realização, de, que mexe com a autoestima, não, era uma palavra, de confronto, a palavra era assim, ó, daqui a 40 dias, vocês vão morrer, daqui a 40 dias, vai vir juízo de Deus, a não ser, que você, arrependa, porque a palavra, de Deus, sim, ela mexe conosco, ela nos motiva, mas, ela confronta, ela transforma, ela, ela é, a plenitude, ela é, o banquete, de Deus, para cada um, de nós, um terço, da palavra, de Deus, fala sobre, profecias, que irão acontecer, no futuro, se a Bíblia, é divinamente, inspirada, você vai, se dividir, se ela, em três partes, um terço, fala sobre, o futuro, então, é porque, Deus, acha isso, importante, a Bíblia, fala muito, sobre, o primeiro, advento, de Jesus, a primeira, vinda, de Jesus, que é, fundamental, para todos, nós, sim ou não, quem concorda, comigo, quem está, me acompanhando, diz, glória a Deus, a vinda, de Jesus, a primeira, é fundamental, para o cristianismo, é a base, da nossa redenção, da reconciliação, com Deus, é, importante, que nós, saibamos, sobre a primeira, vinda de Jesus, por isso, que está na Bíblia, agora, presta atenção, nesse dado, você sabia, que a Bíblia, fala, cinco vezes, mais, sobre a segunda, vinda de Jesus, do que a primeira, de Gênesis, Apocalipse, tem, cinco, vezes, mais, informações, sobre a segunda, vinda de Jesus, do que a primeira, porque, de fato, Deus, quer que você, saiba, sobre a segunda, vinda, é, essa, esperança, que nos, dá, base, para enfrentar o amanhã, mas, presta atenção, em algo, por que, que tem tanta, informação, na Bíblia, sobre a segunda, vinda de Jesus, sobre o futuro, presta bem, atenção, em nome de Jesus, por que, que Deus, quer, que você, saiba, tanto, sobre a segunda, vinda, a segunda, vinda de Cristo, sobre o futuro, seria, porque, Deus, ele, quer, aguçar, a sua, curiosidade, seria, não, palavra de Deus, não é egoísta, seria, porque, Deus, quer, gerar, complacência, no seu coração, de tal modo, que, muitos, pregam, em fora, erroneamente, que, nós, devemos, então, ficar, dentro da igreja, esperando, a segunda, vinda de Jesus, olha, que absurdo, se, Deus, quisesse, que, você, ficasse, assim, ele, te, levava, lá, para o céu, poxa vida, ele, te, levava, para o paraíso, se, é, só, ficar, aqui, esperando, a vinda, dele, sem, fazer nada, sem, sem, cumprir, um, chamado, sem, cumprir, um, propósito, por que, que, você, está aqui, era, melhor, Deus, te, levar, lá, para o paraíso, mas, não, não, gerar, complacência, não, é, para, aguçar, sua, curiosidade, mas, presta atenção, sabe, porque, a Bíblia, fala, tanto, sobre, a volta, de Jesus, sobre, o futuro, não, é, para, agruçar, sua, curiosidade, mas, é, para, ativar, sua, responsabilidade, sabe, porque, a Bíblia, fala, tanto, sobre, o futuro, não, é, só, para, você, saber, ou, para, é, alimentar, uma informação, sem necessidade, não, sabe, porque, a Bíblia, fala, muito, sobre, o futuro, para, que, o futuro, possa, interferir, no seu, presente, para, que, esse, conhecimento, sobre, o futuro, possa, mudar, a maneira, que, você, vive, hoje, possa, interferir, no seu, presente, é, por isso, que, Paulo, estava, falando, sobre, o arrebatamento, para, transformar, o presente, é, por isso, que, a Bíblia, fala, tanto, sobre, o amanhã, a Bíblia, fala, lá, em Apocalipse, que, há, uma, promessa, para, quem, recebe, as, palavras, da, profecia, Paulo, fala, lá, em 1 Timóteo, quando, ele, está, falando, para, Timóteo, que, combater, um, combate, ele, fala, que, vai, ser, dada, a, coroa, da, justiça, para, aqueles, que, amam, a, vinda, de, Jesus, há, uma, promessa, quando, você, ama, a, vinda, de, Jesus, tem, que, mudar, a, que, você, vive, hoje, sim, tem, que, motivar, você, a, viver, uma, vida, em, santidade, saber, que, Jesus, pode, vir, a, qualquer, momento, tem, que, levar, você, a, uma, vida, diferente, vai, que, Jesus, pega, você, despreparado, sem, óleo, na, sua, botija, enquanto, você, está, perdendo, tempo, com, um, pecado, que, só, te, faz, mal, é, igual, uma, comida, estragada, que, parece, que, é, boa, na, hora, a, Bíblia, fala, dos, prazeres, transitórios, e, depois, te, faz, mal, e, pode, te, levar, a, morte, Deus, não, quer, que, você, perca, tempo, comendo, comida, estragada, não, Deus, quer, que, você, vive, uma, vida, santa, irrepreensível, tem, que, motivar, você, a, viver, em, santidade, tem, que, motivar, você, a, pregar, a, palavra, compartilhar, com, seus, familiares, compartilhar, com, as, pessoas, que, trabalha, tem, que, motivar, você, a, se, envolver, com, a, igreja, porque, ele, vai, arrebatar, a, sua, igreja, nós, vivemos, no, momento, que, as, pessoas, estão, se, afastando, da, igreja, nós, vivemos, numa, sociedade, tão, individualista, que, chega, a, ponto, da, pessoa, falar, que, ela, serve, a, Deus, sozinha, como, que, se, a, vida, cristã, fosse, para, ser, carreira, solo, não, nós, precisamos, uns, dos, outros, nós, precisamos, da, igreja, do, senhor, tem, que, motivar, você, a, renovar, o, óleo, na, sua, lamparina, tem, que, mudar, sua, vida, hoje, a, Bíblia, fala, tanto, sobre, a, volta, de, Jesus, para, mudar, sua, vida, hoje, presta, atenção, aqui, eu, já, estou, acabando, biblicamente, nós, aprendemos, algo, a, igreja, é, a, resistência, fala, comigo, a, igreja, é, resistência, muitas, pessoas, falam, ah, bispo, se, Jesus, vai, voltar, eu, devo, fazer, planos, claro, sabe, porque, o que, muita, gente, errou, aí, no passado, a, Bíblia, fala, que, nós, devemos, viver, como, se, Jesus, fosse, voltar, hoje, era, isso, que, Jesus, queria, que, os, discípulos, vivessem, há, dois, mil, anos, atrás, o, mais, cético, de, nós, há, de, concordar, que, hoje, nós, estamos, mais, próximos, da, vinda, se, Jesus, queria, que, eles, vivessem, como, se, Jesus, fosse, voltar, a, qualquer, momento, porque, o, arrebatamento, a, volta, de, Jesus, vai, ser, iminente, numa, hora, que, ninguém, consegue, descrever, quanto, mais, nós, hoje, mas, nós, também, devemos, nos, preparar, para, se, ele, não, for, voltar, porque, se, você, pensar, que, ele, vai, voltar, agora, e, não, se, preparar, para, futuro, aqui, na, terra, você, pode, perder, as, próximas, gerações, você, vai, deixar, de, viver, o, propósito, do, Senhor, lembra, eu, falei, o, propósito, de, Deus, não, é, que, você, fique, na, igreja, esperando, a, volta, de, Jesus, não, se, ele, levava, você, para, glória, sabe, porque, o, Deus, soberano, que, pode, todas, as, coisas, e, a, sua, vontade, jamais, pode, ser, frustrada, não, te, levou, para, glória, ainda, porque, ele, tem, um, propósito, para, sua, vida, ele, tem, um, propósito, para, você, não, existe, vida, sem, propósito, se, você, está, respirando, se, está, me, ouvindo, é, porque, Deus, tem, um, propósito, para, você, ele, quer, fazer, algo, na, sua, vida, ele, quer, fazer, algo, através, da, sua, vida, ele, tem, mais, para, o, futuro, o, melhor, de, Deus, está, por, vir, ele, tem, um, propósito, para, cumprir, através, da, sua, vida, por, isso, que, não, te, levou, ainda, a, bíblia, fala, lá, segunda, terça, alonicenses, Paulo, fala, falando, do, anticristo, essa, figura, na, escatologia, bíblica, que, vai, aparecer, nos, últimos, dias, ao, contrário, do, que, muitos, pensam, não, vai, ser, um, chifrudo, fedendo, enxofre, a, bíblia, fala, que, ele, vai, como, líder, mundial, com, discurso, de, paz, no, da, grande, tribulação, uma, paz, que, será, uma, paz, falsa, mas, lá, em, segunda, terça, alonicenses, Paulo, ele, dá, uma, informação, muito, importante, ele, diz, que, para, que, o, anticristo, seja, revelado, a, força, que, o, detém, precisa, ser, tirada, presta, atenção, Paulo, aqui, está, falando, ele, que, tem, uma, força, que, resiste, o, anticristo, quando, Deus, quiser, quando, for, a, hora, de, Deus, para, começar, os, acontecimentos, ele, vai, tirar, essa, força, que, a, igreja, é, atuação, do, Espírito Santo, na, igreja, aí, o, anticristo, vai, ser, revelado, até, lá, a, igreja, é, a, resistência, presta, bem, atenção, talvez, seja, o, momento, mais, importante, do, que, eu, queria, compartilhar, a, igreja, é, resistência, quando, Paulo, ele, está, falando, de, resistência, ele, está, falando, numa, linguagem, de, guerra, ele, não, está, falando, no, contexto, que, muitos, pensam, que, a, igreja, tem, que, resistir, só, tomar, pedrada, só, só, esperando, a, vinda, de, Jesus, já, refutei, isso, Paulo, ele, está, no, contexto, ali, do, império, romano, o, império, romano, para, se, defender, ele, atacava, ele, avançava, o, império, romano, era, uma, manifestação, do, mal, ali, naquele, tempo, para, se, defender, para, resistir, ele, não, ficava, omisso, ele, avançava, da, mesma, forma, para, resistir, o, anticristo, a, igreja, precisa, avançar, a, igreja, não, pode, ficar, omissa, ela, tem, que, ser, luz, ela, tem, que, ser, sal, a, igreja, precisa, conquistar, Jesus, ele, nos, fala, tanto, sobre, o, avanço, do, reino, de, Deus, a, bíblia, fala, do, anticristo, essa, figura, que, tribulação, eu, vou, daqui, a, pouquinho, sobre, isso, antes, de, encerrar, mas, a, bíblia, fala, que, desde, o, há, o, espírito, do, anticristo, que, nada, mais, é, do, o, espírito, do, diabo, que, trabalha, em, oposição, que, trabalha, tentando, substituir, ser, contra, Jesus, a, mensagem, do, evangelho, desde, lá, dos, primeiros, séculos, ele, atua, tentando, interferir, no, propósito, de, Deus, e, sabe, quem, pode, resistir, aqueles, que, foram, edificados, pelo, Senhor, Jesus, sobre, a, rocha, e, a, Bíblia, fala, quando, Jesus, ele, diz, papedo, falando, de, mim, e, de, você, ele, diz, edificarei, a, minha igreja, e, as, portas, do, inferno, o, poder, de, satanás, não, prevalecerão, contra, ela, por, isso, que, você, precisa, se, posicionar, em, oração, em, atitude, aonde, você, estiver, para, que, o, espírito, do, anticristo, não, prevaleça, e, porque, que, quer, que, a, igreja, seja, resistência, para, que, mais, vidas, sejam, salvas, e, que, o, propósito, de, Deus, seja, atingido, fala, comigo, a, igreja, é, resistência, mais, uma, vez, diga, a, igreja, é, resistência, diga, assim, eu, sou, a, resistência, fala, para, o, irmão, assim, você, é, a, resistência,